...tudo a ver... Kaiser, uma grande cerveja! Esse ano o juiz é europeu porque é alternado. Ano passado foi sul-americano. Cinco nomes foram escolhidos e designados pela UEFA. E desses cinco nomes, a Confederação Sul-Americana pode escolher um. E escolheu o inglês para o que faz. Você vê que também o jogador holandês tem problema. Problema de estabilidade, digamos assim. Está ali trocando os pneus ali. Trocando as chuteiras lá para ganhar mais estabilidade. Parou no box, trocou o pneu, está aí para voltar. O Finidi. Jorge Finidi. Este é Boga. Littmannen toca para trás, Davis bota para frente. Nós vamos chegando aí aos 21 minutos deste primeiro tempo. Amanhã de terça-feira, Littmannen. O finlandês Littmannen, que é sempre perigoso. Amanhã de terça-feira no Brasil, noite de terça-feira no Japão. Quem sabe mais um dia de festa para o futebol brasileiro. Por enquanto vai bem o Grêmio. Contra este time aí que pintaram como uma coisa deslumbrante o time do Ajax. Jardel. Rola de lado. Paulo Nunes. Arce vai passando. Ele busca jogo com Arce. Overmars. Olha, isso aí eles podem até ensinar para o time brasileiro que quer jogar com três atacantes. Pode ter. Mas o atacante tem que vir marcar aqui atrás quando o outro se manda. Pode jogar com três atacantes. Eles jogam com o Littmannen, com o Kluivert e com o Overmars. Você viu como o Overmars, que é o principal atacante deles, veio na linha de fundo para marcar? Pode jogar. Mas tem que fazer parte do meio campo, da marcação, do ataque. Dinho não achou nada. Rivalola é quem tira. Blind. Esse aqui eu estou achando que vai entregar o ouro. Esse três e o Blind aí. Cheio de moral esse capitão. Aí o Ajax, na dele. Tocando rapidinho. Saiu bem Rivalola no lance. Dinho bateu para frente. Frank De Boer foi quem devolveu. Esse é o Davis. Carlos Miguel vai no combate em cima dele. Ele tenta a jogada com o Overmars. Firme, como sempre, jogando sério. O Rivalola saiu na cobertura. Ronald De Boer não alcançou. Blind tocou de cabeça. Davis, Ronald De Boer. Littmannen. Blind de novo. Aí o Heisger. Aí tentando se achar no jogo o time do Ajax. Ficou sem saída. Já vai lá atrás com o goleiro Van der Sar. Jardel não foi em cima dele. Deixaram o Davis livre ali no meio. Aí é perigoso. Kluivert se manda. Littmannen. Ele prefere Ronald De Boer. Ronald De Boer na tentativa do Fini de. O Roger vai fazer a cobertura. Deixou sair. Tranquilo. Sossegado. É só tiro de meta para Danley. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje. De férias para seus pés. Você viu lá o Luiz Van Gaal. O Mundial entre clubes em Tóquio. Os sul-americanos venceram as três últimas edições. E essas três últimas. 92, 93 e 94. São Paulo. 2x1 em cima do Barcelona. Depois 3x2 em cima do Milan. E o Vélez 2x0 em cima do Milan também. Lá vem o Grêmio. O Jardel recebe. A tentativa de evolução com o Paulo Nunes. Blinde ali atrás fez o corte. Está bem o Grêmio. Está bem no jogo. Littmannen tocou de cabeça. Capitão Adilson. Ajeitou no peito. Botou no chão. Sabe das coisas. Tem calma. Tranquilidade. Goiano. Faz o toque para Arilson. Já vem uma marcação especial em cima do Arilson. O Dele já está colando nele. Se destacou no princípio. Está aí o Jardel. Ele quebrou o recorde. O número de gols de um atacante no Grêmio na temporada. Com 45 gols este ano. Já já ele deixa dele lá. 22 anos apenas. O Jardel. Paulo Nunes vai brigar por ela. Finidi tocou de cabeça. Aí a sobra do Arilson. Demorou demais. O Blinde tirou. Atrás de Rivalola. Não quer saber de brincadeira. Goiano veio brigar. E o Adilson bota para frente. E o Jardel parte. Ele para cima do Frank de Boa. Aí Jardel. Teve dificuldade no domínio. Ainda ele. Faz a sua graça em cima do Frank de Boa. Tenta jogar de linha de fundo. O cruzamento sai muito fraco. Blinde chegou. Sai jogando. Toca errado. Vem o Dinho. Briga por ela. Aperta a saída de bola. O time do Grêmio. Littmann. Com categoria. Tocou de lado. Esse Blinde se mexe por todos os lugares ali do meio campo para trás. É ele recebendo de novo. Davies. Frank de Boa. Aí o Fini de. Vão saindo todos. Vão todos para o ataque. O Grêmio cerca. E o Luiz Felipe fica pedindo lá para cercar, para marcar, para não permitir a saída. Porque eles tocam rápido, mas também não tem essa habilidade fantástica, monstruosa. Tem que diminuir o espaço. Não deixar espaço para que eles possam tocar. Aí o Bogart. Tem que jogar muito em cima da pegada de meio campo e do preparo físico. Overmars. Davies. Blinde. De novo Davies. Veio buscar Ronald de Boa. Blinde. Fini de. Isso. Na boa. Esperando a hora certa de roubar. E aí partindo contra-ataque com objetividade. Paulo Nunes. Tentou a finta. Foi empurrado. Braço direito na frente do Fini de. Braço direito do Fini de no peito do Paulo Nunes. Passamos dos 26 minutos. Roger deu duro. Capitão Adilson ali atrás. Não tem lugar de brincar não, Adilson. Isso. Joga sério. Bola para frente. Heisger. Fez a finta no Paulo Nunes. Jogou atrás com o Frank de Boa. A galera gostou. Aí o Bogart. Torcida do Grêmio presente em grande número. Arilson. Fica ali na marcação. Bogart recebeu. Jardel não dá o combate. Não vai em cima. Ele sai jogando no meio com o Davis. A bola enfiada para o Overmar nas costas. Olha o toque para trás. Excelente. Veio na cobertura. No toque Overmar. Chegou ali o Goiano na cobertura para fazer o corte. Não pode deixar isso. Overmar receber a bola nas costas do Arce. Alfinidi recebendo as costas do Roger. Lúber estava ali aguardando a jogada na área. Foi a primeira vez que chegou realmente com perigo o time do Ajax. E só os 27 deste primeiro tempo. Em bola na área do Danley. Aí a cobrança. Vem a Dilson tirando de cabeça. Littmann. Tem que ir para cima o Grêmio. Aí. Não pode deixar desgostar do jogo. Ficam pedindo impedimento. Fez a saída em bloco do time do Grêmio. Reclama o Davis. Reclama o Quilbert. Esse aí é o Littmann. Ficam reclamando os jogadores do Ajax. Essa saída em bloco é perigosa. Porque se sair errado. Vejam que não estava impedimento no momento do passe. O da frente ali. Não me parecia. Ou estava na mesma linha? Na mesma linha. O Rivarola que levantou o braço. Saiu atrasado. É perigoso. Estava na mesma linha. Não estava no impedimento. Então está certo. Então não tinha impedimento. Vamos aí com 28 minutos. Lateral para o Ronald Eboer. Finidi. Roger. Começou a crescer e melhorar no jogo. O time do Ajax jogando dentro do seu quadrão de toque de bola. Ronald Eboer. Mas isso o Grêmio já esperava. O Grêmio esperava isso. Está faltando um pouquinho mais de definição no contra-ataque. Partiu um contra-ataque certo. O que eles deixam para jogar dois contra dois. Três contra três. A graça do goleiro. Olha lá. O Iguito holandês. O último toque foi do jogador do Grêmio. A lateral é do Ajax. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Sprite. Obedeça a sua sede. Vamos passando os 29 minutos no primeiro tempo. No 0x0. Ajax e Grêmio. O Davies é bom jogador. Faz boa jogada. Dinho ficaria à distância. Goiano vem brigar por ela. Ronald Eboer. Ela ajeitou para o Davies. Começa a se sentir melhor no jogo o time do Ajax. Bem, Rivarola. Bem, Rivarola. Só deixando passar. Chegando por Danley. Está aí o Lickman. Começa a se sentir melhor no jogo o time do Ajax. Aí o Ronald Eboer. Como ele botou na frente. Foi o Adilson. Que veio na cobertura. Tocou de cabeça o Jardel. Partiu o Paulo Nunes. Boogar. Fica assustado quando o Paulo Nunes vai para cima dele. O Reisger não chega na bola. O lateral é para o Grêmio. Vamos chegando aos 30 minutos deste primeiro tempo. Segue 0x0 em Tóquio. Estádio Nacional. O Grêmio é o Brasil. E o Brasil atrás de mais um título mundial. Agora o Mundial Interclubes na temporada de 95. Arilson. Deu duro nele. E Heisger. Deboer fez o toque pelo meio. Lickman recebe. Livre de marcação. Aí complica. Overmars. O passe foi mal feito. Foi errado. A bola correu demais. É só lateral. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú em casa. Aí o Grêmio está jogando. Olha o Jardel aí recebendo. Vindo buscar um pouco mais do jogo. O Grêmio não está conseguindo fazer a jogada pelas laterais. O Jardel. Frequência de gols dele em 95. Ele fez 11 dos 45 gols nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Quer dizer. Fica aí uma esperança para você, torcedor do Grêmio. O Jardel realmente costuma fazer no final do primeiro tempo. Partiu Heisger. Você vê como o Ajax vai se soltando. O ala que estava bem fixo aqui atrás. Já se solta. Vai mais para frente. Littmannen. Lever pôs para trás. Davis mais atrás ainda. Bogart. Bola na frente para Littmannen. O Vivarola saiu na marcação dele. O Dinho vai na cobertura. Toma a frente do Littmannen. Com toda a sua experiência. Deixa passar. E o tiro de meta é para o Danley. A palavra do Dinho poder ser tricampeão. Porque ele estava no São Paulo em 92. Quando o São Paulo venceu o Barcelona por 2 a 1. E estava no São Paulo. Está ele aí. Quando o São Paulo venceu o Milan por 3 a 2. E está ele aí de novo. Pela terceira vez em 4 anos. Tendo aí a honra realmente de disputar o título mundial Interclubes. Pode ser o primeiro brasileiro tricampeão. Bogart. Fala para frente. O domínio do Grêmio. Está faltando mais o Carlos Miguel se destacar mais no jogo. Vim junto com o Arilson. Aparecer mais no jogo. Perigo lance para Cluiver. Partiu. Abertura. Finidi. Cruzamento. O Cluiver chegava por ali. Danley não saiu. Finidi. O Jorge Finidi. Você viu. Como veio no cruzamento. Esse é o futebol deles. Perigoso. A enfiada de bola pela direita. Olha só. O Cluiver puxou para o meio. Jogou com o Finidi. Veio o cruzamento. O Ribarola estava no lance. O Cluiver fez o toque por outro ângulo para você ver. A jogada foi desse aí. Puxou para o meio. Chamou o Adilson e abriu na direita. Para o Finidi. E foi lá dentro para complementar. Disputando o lance com o Ribarola. Foi realmente a primeira grande arrancada. Do time do Ajax. Pela primeira vez. O Ajax mostrou a altura da sua fama. Paulo Nunes. Davis deu duro. Começa a ter mais posse de bola. Territorialmente comandaram o jogo o time holandês. Mas isso era o esperado o tempo todo. Esperava-se desde os primeiros minutos. O Grêmio mandou no jogo nos primeiros 15 minutos. Heisger. Mas é aí que tem que jogar mesmo. Em cima de um erro deles e um contra-ataque rápido. E muita pegada agora como o Goiano fez aí no meio. Carlos Miguel. Está faltando o jogo seu, Carlos Miguel. Arilson vai para cima ali do Heisger. Vai jogar lá atrás com o Van der Sar. Tem que apertar o goleiro porque diz que ele não dá chutão nunca. Diz que ele sai sempre assim na moral no toque. Então tem que ir para cima dele. Quando recuar a bola tem que atacar o goleiro. Ronaldo de Boer. Abertura. Overmar sempre por ali. Partiu para cima do Arce. Melhor para o Arce. Overmar está jogando bem lá na esquerda. Na Copa do Mundo, você se lembra, ele jogou mais pela direita. Aí saiu o Van der Sar. Na Copa do jogo contra o Brasil, ele jogou mais aqui pela direita. Nas duas primeiras que ele tentou, o Branco resolveu logo a vida dele. E ele, a bola vinha, ele já tocava e saia fora. Tentativa para Paulo Nunes. Não chega no Jardel. Vem Heisger. Aí o dois holandês toca na frente, Littmannen. Esse é Fini D. Outra vez Heisger. O Grêmio cerca. Aí o Luiz Felipe fica mandando, sai nele, sai nele, para ir para cima, para mandar espaço. A torcida do Grêmio grita, Grêmio. O Grêmio é bonito ouvir o grito do futebol brasileiro, de um time do futebol brasileiro lá no Japão, no estádio nacional. Ronaldo é boa, encarou a marcação do Dinho.